Fala galera! Beleza? Rafael do Canil São Severino aqui com vocês e mais um vídeo de entrega. É... vou entregar um lindo cachorro ao nosso cliente Daniel, lá na praia de Caraúbas, em Rio Grande do Norte. Cachorrinho top! Cachorrinho top que eu selecionei lá com o nosso amigo Otávio lá do Canil Guardiões da Pátria. E a gente tá entregando agora pra o nosso cliente Daniel. Beleza? Já faz um pouquinho que eu tô na estrada, um pouquinho de tempo que eu tô na estrada. Mas a gente vai fazer... filmar o percurso aqui pra ficar de lembrança pra família do nosso amigo Daniel, da praia de Caraúbas, em Rio Grande do Norte. Ok? Vamos lá? Vamos, vamos! Beleza, rapaziada? Já tô aqui com essa criatura linda. Parem aqui no posto pra dar uma aguinha a ele, pra ver como é que ele tá, mas tá tudo certinho. Simbora? Vamos voltar pra Caela, que tá tudo certinho, putinho. Beleza, rapaziada? Já estou aqui em Natal, destino a praia de Caraúbas, entregar o lindo cachorro do nosso cliente Daniel. Queria dizer... falei nele, como escutou minha voz. Queria dizer a vocês, gente, que a gente tem filhote de pastor belga, malina, assim, tá? Entre em contato com a gente, que a gente entrega um filhote com pedigree, CBKC. Todos os nossos cães, a gente entrega com pedigree, CBKC. Vacina importada em dia, tá? Verme e fugação em dia. E a gente dá todo acompanhamento pós-venda. Ok? A gente ainda agora vai entregar mais um filhote. E como é de costume, toda vez que a gente entrega o filhote, a gente deixa registrado aqui no nosso canal do YouTube. Esse momento tão inesquecível que é a chegada do filhote na casa do cliente. Então, gente, já estamos aqui na Praia de Caraúbas. Vamos agora... o próximo vídeo vai ser já com o nosso cliente Daniel. Beleza? Vamos lá? Estou aqui na casa do nosso cliente Daniel e sua esposa Lucy. Olha só o cachorrão. E aí, o que achou do cachorrão? Lindão, não para, né, rapaz? Sim. E você, Lucy? O que é que gostou? Gostou dele? Ih, vai ter umas amiguinhas, ó. Olha só. Que linda. Queria te agradecer a preferência. A gente vai acompanhar essa fera doida. Ele tá faltando um parafusozinho, mas é normal de malina lá. Certo? Ó, ó o ciúme. Ó o ciúme. E a gente vai acompanhar ele. Para dar tudo certo, chegar no objetivo que você quer. Então, ele quer um cão de guarda. Né? Né? E a gente vai passar umas orientações para ver ele grandão. E a gente vai mostrar aqui no canal como é que vai estar. Qual o nome dele? Bart. Bart. Ó, decora esse nome, hein? Bart aqui na praia de... Caraúbas. Caraúbas. Todo mundo sabe aqui, já que eu sou ruim de memória. Na gravação do vídeo, Daniel, eu para lembrar nosso cliente, Daniel. Eu sou péssimo de nome, Daniel, que eu conheço muita gente. Eu sou alojaduras. Então, valeu, gente. Obrigado aí, tá? Pela preferência. Vamos acompanhar o bate. Certo. Valeu. Tchau, tchau. Beleza, beleza, rapaziada? É assim que eu vou terminar esse vídeo nesse paraíso lindo. Olha só que legal. Se você gosta desse tipo de vídeo de entrega, faz o seguinte. Manda o like, se inscreve aqui no canal. E depois compartilha aqui nas redes sociais. Manda também para os seus amigos. Manda para o WhatsApp, lá daquele teu colega. Mas quebra esse galho. Se inscreve aqui no canal, que não custa nada. Só apertou no botão aqui, ó. Inscreva-se e está inscrito. Beleza? Isso vai me incentivar a gravar vídeo para vocês aqui. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Acabei de parar aqui no meio da pista com o seu Dedé. É verdade. Dá um joinha aí, seu Dedé. Ô, rapaz, como é que vai? Tudo bem? Tomando um caldinho de cana. Faz tempo que o gordinho tomou um caldinho de cana. Estou aqui, ó. Mata tanto saudade com o seu Dedé. É verdade. Muito bem. Valeu. Seu Dedé, vou pegar a estrada agora que eu vou para longe, viu? Está bem, meu amigo. Está certo. Tomando Jesus que lhe abençoe na sua viagem. Ele adora a sua família, viu? Obrigado. Seu conversa, seu negócio, viu? Obrigado. Mostra o cartãozinho aí. Mostra o cartãozinho. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Canil São Severino. Muito bem. Beleza, olha. Já ganhei para a bicicleta. Obrigado. Obrigado.